Música 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 M wackati langan ku ingin mengisah sama Yang ingin tahu ku milis kaya kaya kau M就可以 angdaku bagi sayang ku Eu já ando, eu me adoro, mas de sayangu Eu já ando, eu já me adoro, não me abor Eu já não me adoro, mas eu não me adoro Eu já ando, eu já me adoro, não me adoro Eu já ando como eu, eu só não vou de pé Legenda Adriana Zanotto